Você é criança! Você vai apanhar ainda porque você é um merda, velho! Segura aí esse brinquedo! Caralho, velho! Agora ele deu uma bobônica, hein! Você não vai matar, não! Você não é bom o suficiente, não! Vê se tu pega aí na boca! É uma merda, velho! Esse cara eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu sou o quê? Sou puta ou não sou puta não, caralho? Respeita, porra! Tá tranquilo, tá tranquilo! Pode dar pancada! Daí o filho da puta agarrado, caralho, meu irmão! Que é isso aí? Já foi! Um murro na cabeça aí pra tirar do seu atalho! Opa! Você viu esse esquiva aí? Rapaz, não acredito que ele desviou! Tô tranquilo! I'm very okay! I'm very okay, porra! Tu não tá ligado? Isso aqui é um homem, porra, jogando? Na hora, velho! Da mão da boca, o cara desceu! É isso aí, filho! Comigo não tem brincadeira mais, não! A brincadeira já acabou faz tempo, hein! Rapaz, esse chutinho aí de balé foi foda, hein! AAAAAAAA! Que conto mentiroso do caralho é esse, velho? A mão da mão ainda na boca, filho! Acabou! Cai um dente! Olha! Tá vivo! Really, baby, bitch! METEORO DE... DESGRAÇA! A BOMBA DA PEG! Como é que eu faço pra desistir da luta aí? Se levanta, baiano! Vamos de novo, porque agora eu sinto chance, velho! Eu sinto firmeza em mim, velho! Na cabeça mesmo, filho! Por causa de deixar de desistir! Meu Jesus amado, rapaz! Bobone, c... Pega o pisapé agora! Arrombado! Meu Deus! Meu Deus! Fudeu, é isso mesmo! Acabou a joga... A vida acaba aqui! A vida aqui... Tem um final! E não é feliz! Isso é você? É bico na cara, pô! É na cabeça, amigo! É na cabeça, né?! Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar... Porque até agora eu só vejo... Juvenis! 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 Vai!